Olá pessoal, eu queria só agradecer todo o envolvimento com o Congresso Aprendizagem Viva, todo mundo que se envolveu, todo mundo que se inscreveu, que me escreveu, inclusive o seu feedback. Recebi e-mails muito emocionantes de pessoas que mudaram muitos conceitos ou passaram a perceber de maneiras diferentes que antes ainda não tinham contemplado, depois do Congresso. E eu acho que essa era a ideia, criar uma plataforma que pudesse inspirar as pessoas a agirem em suas comunidades. E tem muita gente perguntando se a gente vai continuar e tem mais, e eu digo que claro que tem. E claro, vai depender da comunidade também, como a gente vai conseguindo agregar valor para essa plataforma que a gente está criando para continuar inspirando e retroalimentando todo esse movimento, essa movida pela Aprendizagem Viva. Eu acho que a Aprendizagem Viva também está falando de economias, outras formas, outros modelos de negócio, outras formas de se relacionar e outras formas de empreender. Então, tudo isso depende das nossas interações e da nossa troca. Eu fico esperando o seu e-mail, o seu contato e em breve, com certeza, vai ter mais surpresa. Então, fica de olho aí no site que a gente está em contato. Forte abraço, tudo de bom.